Amigas, irmãos e irmãs, alô você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Estamos aqui no cenário de Colatina, região urbana, hoje Quinta-feira, dia 17 de maio de 2018 Olha aí, o tempo bom em Colatina, por volta das 7 horas da manhã Vamos às notícias É, em Colatina, olha, um ladrão foi preso pela própria população No caso aí foi detido, né? Foi detido É, um rapaz aí tentou assaltar uma loja de celular em Colatina No período da tarde e foi detido por populares no centro da cidade O homem foi detido, ele estava com uma faca e tentou assaltar aí uma loja de celulares A pessoa gritou, a pessoa assaltada Populares apareceram, seguraram o meliante e a polícia militar foi chamada E esse jovem foi levado então para a delegacia de polícia Segundo consta, ele já tem várias passagens pela polícia Por roubo, ameaça, tentativa de homicídio E estava solto, tentou fazer esse assalto aí em Colatina E a população deteve, só que a polícia recomenda não fazer esse tipo de atitude Quando houver um roubo, uma tentativa de roubo, assalto, furto É melhor você ligar para o 181 ou 190 da polícia Ligar para que os agentes de segurança façam o serviço Mas aconteceu e nós estamos registrando esta ocorrência aí Não muito comum na cidade de Colatina Um ladrão foi detido por populares e depois a polícia foi chamada e chegou Deteve, levou o cidadão acusado para a delegacia de polícia Olha, o juro básico da economia brasileira, taxa selic, foi mantido Alguns comerciantes, empresários, especialistas da área, economistas Esperavam uma baixa, mais uma baixa na taxa básica de juros Mas ela não caiu, foi mantida em 6,5% pelo Banco Central Tem uma notícia que está em vários jornais nesta quinta-feira, 17 de maio de 2018 E você fica sabendo aqui também no Web Jornal do Paulo Maciel É, aqui você sabe das informações também Então a taxa básica de juros mantida em 6,5% A selic É, o dólar está em alta, né? Tem um problema aí no mercado internacional que está afetando o Brasil O dólar está em alta e o petróleo também está em alta no mercado internacional Juro em alta também nos Estados Unidos Mas como juro em alta nos Estados Unidos, muita gente vai investir lá, né? A economia americana com o Donald Trump parece que está se dando bem A economia americana O Donald Trump é protecionista, quer dizer, ele quer proteger o mercado americano E quem não é da América, dos Estados Unidos, realmente não fica bem Então critica o presidente que está protegendo o seu país Olha, o presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, caiu Ele caiu após denúncias contra ele Esse presidente do INSS fez um contrato de quase 9 milhões de reais com uma empresa E esse contrato aí gerou muita polêmica Um contrato de 9 milhões, né? Dinheiro público tem que ser bem gerido, né? Então Francisco Lopes, ele caiu do cargo após as denúncias Sobre algumas irregularidades aí Ou supostas irregularidades neste contrato Então o presidente do INSS caiu por causa aí De um contrato com muita polêmica Um contrato de 9 milhões de reais É, dinheiro público tem que ter transparência, né? Afinal de contas, é o dinheiro que a gente paga em impostos Quem paga imposto de renda, paga o seu imposto Quem compra um quilo de arroz, paga o seu imposto Quem compra gasolina, paga o seu imposto Tudo tem imposto embutido Então a população é que mantém o governo Mantém o staff do governo E o governo tem que saber administrar bem estes recursos Estes impostos que nós pagamos em qualquer compra que nós fazemos Olha, lá em Marajó, Marajó a norte do país Na cidade de Melgaço, aconteceu uma morte por raiva urbana É, foram mordidos por morcego Aconteceu então o caso de raiva urbana E muitos moradores foram mordidos por morcegos E tem essa preocupação com a raiva urbana Na cidade de Melgaço, Marajó Então a vacina está sendo ministrada Então uma preocupação aí no norte do país Com a raiva urbana Uma doença que tem que ser combatida E a vacina está sendo ministrada Na cidade de Melgaço, Marajó Onde registraram-se mortes por raiva urbana As equipes de saúde, especialistas da área Estão investigando a situação E tratando da prevenção Olha, você gosta de novela? Estreou a novela As Aventuras de Poliana Uma adaptação do livro homônimo Feita pela novelista Iris Abravanel Iris Abravanel é esposa do empresário e apresentador Dono do SBT Silvio Santos A Iris Abravanel fez essa adaptação De uma novela As Aventuras de Poliana É uma novela infanto-juvenil Larissa Manuela Essa grande artista Tim está na novela Ah, Miriam Rios também Que foi esposa do Roberto Carlos E há muito tempo estava afastada de novelas Também está nessa novela Infanto-juvenil Que estreou ontem às 21h no SBT Deve durar um ano ou mais, né? Essa novela Pois é A novela do SBT é uma novela mais amena Mais família Não é aquelas novelas de homens Sem camisa Atlético Cama toda hora Gente deitada na cama Se abraçando Insinuando sexualidade Então a novela do SBT Pelo menos ela tem Essa pegada mais família Mais humana Mais... O que eu posso dizer? Menos sensual Menos sensual Seria a fala Porque você observa A novela da Globo Quase todo capítulo Tem lá alguém na cama Ou então Homens sarados Mostrando peitaço, né? Ah, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Graças a Deus Eu já não sou mais dependente de novela Novela nenhuma Estou me livrando disso Graças a Deus Vamos lá então Tem mais notícia aqui O Ministério Público Federal Acusa brasileiros De promover o Estado Islâmico É... E planejar ataques Que que é isso? Essa notícia está no jornal Estado de São Paulo Brasileiros Promovendo terrorismo Gente Que que é isso? O Brasil já é um país Em que as pessoas falam Poxa, o Brasil pelo menos Não tem terremoto Não tem terrorismo Não tem furacões Agora o terrorismo aí Ainda bem que o Ministério Público Federal Está investigando E conseguiu aí Descobrir Esses brasileiros Metidos numa dessas Sai dessa, gente Sai dessa Esse Estado Islâmico aí Essa onda De terrorismo Que que é isso? Terror também aqui? Pelo amor de Deus Vamos botar a cabeça no lugar, gente Vamos lá mais Ébola no Congo Ébola é uma doença muito grave, gente Lá na zona urbana do Congo Na África Uma morte foi confirmada Por ebola Várias mortes estão sendo investigadas E as vacinas chegaram ao país africano Congo Agora vamos falar de esporte O Atlético de Madrid conquista o título da Liga Europa 3 a 0 no Marseille É, o Atlético de Madrid então Conquistou a Liga Europa Tem mais futebol pra você O Flamengo está nas oitavas de final Da Libertadores O Flamengo ganhou ontem Dois gols de Everton Ribeiro Que bom, hein? Flamengo Nosso Flamengo Venceu o Emelec por 2 a 0 no Maracanã Dois gols de Everton Ribeiro Ah, o Flamengo é o meu primeiro time O Palmeiras é o segundo O Verdão é meu segundo time E o Verdão também venceu O Palmeiras venceu Barranquilha por 3 a 1 no Allianz Parque É, o Palmeiras liderando o seu grupo na Libertadores E a Chapecoense, gente A Chapecoense eliminou o Atlético Mineiro No jogo normal, no tempo normal Foi 0 a 0 E a Chapecoense venceu Nas penalidades máximas O Cruzeiro também venceu Venceu o Atlético Paranaense Olha, a Copa Verde houve empate Pai Sandu e Atlético do Espírito Santo Empate O Pai Sandu conquistou o título da Copa Verde Então, é, o nosso Atlético do Espírito Santo Lá da região sul do estado Não conseguiu desta vez, né? Mais uma vez Nós não conseguimos um título em nível nacional Tem mais notícia aqui Olha, essa notícia aqui Daquele médico furioso, Dr. Aurelio, né? Dr. Aurelio é um médico furioso Que teve um dia de fúria Dr. Aurelio Couto Depois ele teve até, assim, uma esportividade Diríamos assim Ele agiu na esportiva Ele derrubou cadeira Jogou cadeira no chão Mesa no chão Lá no posto de saúde de Cariacica Em Jardim América, né? Depois que ele deu a entrevista Ele disse Tire as cadeiras da minha frente Se não, derrubo também Falando num tom de brincadeira Mostrando que ele Estava levando tudo na esportiva, né? Pois é, ele teve um dia de fúria E ele disse agora Em entrevista Depois ele resolveu falar Aos 71 anos Ele resolveu abrir a boca Tem hora que a pessoa Resolve tomar uma atitude diferente, né? Dar uma virada na sua vida, né? Divisor de águas na sua vida Então ele falou que No posto lá não tem termômetro Não tem estetoscópio Não tem tensiômetro Para medir pressão Enfim, falou que não tem Nenhuma estrutura Talvez ele esteja exagerando Mas realmente falta muita estrutura Em muitos postos de saúde No nosso estado E no Brasil todo também, né? Doutor Aurélio Couto Ele está afastado das funções Ele nem sabia Ontem foi trabalhar Nem sabia Que estava afastado Ele está suspenso Por 60 dias Pelo que ele fez, né? E agora a polícia vai investigar Foi lavrado um boletim De ocorrência pela polícia Para investigar O que aconteceu Afinal de contas Ele quebrou patrimônio público Quando você destrói Um telefone público Por exemplo, um orelhão Um patrimônio de uma empresa Mas é público Dentro do posto de saúde Também público Você destrói uma estátua Público Você picha Algum monumento Público Então a polícia vai investigar Vai ver o que vai acontecer Abrir o boletim de ocorrência É o papel da polícia E vamos ver Que resultado vai dar Mas o médico resolveu Desta vez Falar tudo A que tinha direito Bom, legal isso Doutor Um abraço para o senhor Calma, calma Agora ele vai ficar 60 dias Suspenso Vai ter tempo para Pensar Refletir um pouco E vai dar muitas entrevistas Certamente É o assunto do dia Nos jornais Nas TVs Assunto nacional Inclusive Agora vamos levantar As situações de todos Os postos de saúde Vamos ficar falando disso Um tempão Que não tem estrutura É isso aí Mas vamos Vamos esperar Então O desenrolar Olha o aumento do salário Do governador Vai provocar Um aumento Cascata É um efeito Cascata Nos salários De mais de 600 servidores Isso vai dar o que falar Olha as contas públicas Contas públicas É o nosso dinheiro Sendo gerido Pelas autoridades Contas públicas É o dinheiro Que nós pagamos De imposto Vai para o governo O governo tem que gerir Com responsabilidade E o aumento De salário Do governador Aprovado na assembleia Vai gerar Um efeito Cascata Para um grupo De servidores Públicos E isso vai aumentar A folha De salários Do governo Vai aumentar A despesa Do governo Mais uma notícia Que a polícia Concluiu O inquérito Sobre o assassinato Da empresária Simone Tonani Ela foi morta Com uma vara De ferro Atirada Por um morador De rua O morador De rua Disse lá Que foi Me parece Que ele foi Ofendido Por outra pessoa Acabou mirando O carro Da empresária Que estava Com o vidro Aberto E atirou A vara E a polícia Concluiu E agora Esse inquérito Então vai para a justiça E o acusado Está preso O acusado Está preso Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Eu acho que está bom Está bom de notícia Para hoje Para você Aqui no Web Jornal Do Paulo Maciel Quinta-feira 17 de maio De 2018 Olha aí Colastina Com um dia Muito legal Muito tranquilo Olha aí Tem um pouquinho De névoa Lá no bairro Honório Fraga Lá embaixo Aquilo lá É o bairro Honório Fraga Aquela região Do Honório Fraga Veja lá em cima Também aqui Bairro Santo Antônio Olha aqui Santa Casa Olha Onde está meu dedo Aqui 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 Santa Casa Aqui Olha o Rio Doce Está vendo o Rio Doce Olha o Rio Doce Olha o Rio Doce Santa Casa Aqui Está bom Olha aí Maria das Graças É para cá Para cá Lá é Santa Helena Lá embaixo Santa Helena Olha os prédios aqui Vizinhos aqui Esse é o centro urbano De Colastina Olha aí Centro urbano Para você do blog Repórter Paulo Maciel Ponto blog Spot Ponto com Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio E o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel